Música Bata um zambouço pra essa negra Em noites à toa que finge dormir Mãe preta falou, tá falado Destino cruzado Meu amor é sagrado também Muito bem, Arthur no Espírito, prazer conversar contigo, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Cara, ele é um dos representantes da nova cena do samba aqui da Amazônia. Colega de trabalho nosso da TV Cultura com o projeto Amazônia Samba Que tem uma história bem interessante pro seu início com o samba Que não foi exatamente com o samba. Como é que foi essa história? Na verdade, é... Muito samba, porque tudo é samba, né? Tudo faz parte do samba. Botou o pandeiro, tava aqui, absurdo... É samba, mas... Na época que eu comecei a... A conhecer música, né? Entender por querer tocar alguma coisa Eu tinha meus 10 anos Eu lembro que eu entrei no conservatório Carlos Gomes E... E o Brasil tava... Abarrotado dos grupos de pagode, fazendo sucesso Era só pra contrariar a raça negra Exalta samba, começando ali, né? Enfim, entrei em grupos de pagode, né? Comecei ali a tocar com a galera como baterista, né? Eu toquei um pouco de casa Eu toquei teclado com a turma Eu toquei cavaquinho com outra Eu toquei bateria com outra E... Até que... A minha avó tinha um... Um motorista E... Que ele toca... Toca samba, até hoje, né? A gente se encontra por aí O Luiz Cláudio E... Ele é sambista, tinha um grupo de samba na época E... Ele... Tinha uma fita cassete do fundo de quintal Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Daqui você tá tão feliz E aí ele... Eu via no carro, né? Dirigindo Foi aí que me deu o estado Epa, peraí, existe alguma coisa Mais diferente do que eu tô acostumado a ouvir Aquele samba E notei no teu olhar Uma luz, um intenso Um raio de luar Teu sorriso foi certeiro Que me tirou do chão E passaste a ser fascista Dentro do meu coração O gol em que eu tocava É... Essencialmente De jurunenses Né? Acho que eu era o único Que não era do jurunenses Assim Eu era da Batita Campos Zinho, né? O pessoal me chamava Eu ficava lá olhando E a pessoa me chamava E aí vem jogar bola E aí eu Ia lá Brincar de bola com os caras E o menino tocava Ele me levava Lá pro rancho E aí Eu sinto que No rancho eu me aproximei Cada vez mais Não posso me amofinar Quem é do rancho Tenha por nossa ruptura Já dizia vovó Desde o tempo de menina Quem é do... Mas pra entrar De cabeça assim Profissionalmente Pensando já A tua carreira em si Arturo Espino Então como é que começou Esse start? Ah, isso foi muito depois Porque eu passei Muitos anos da minha vida Tocando mesmo Tu já comprou Já escrevia? Não, comecei a comprou Com 16 Mas aquela coisa De deixar intocado Só eu que... Com 18 Eu comecei a mostrar pra galera A galera começou a... Ah, mas não Pra gravar Mas eu não cantava Nunca pensei Se eu cantar Não é que pareça Assim Comecei a perceber Foi até a partir de um toque Que o Felipe Cordeiro me deu Eu falei Pô, teus sombras são mais interessantes Do que a... A... As músicas populares e tal Aí eu comecei a perguntar O que que eu vou fazer Pra vida inteira Que vai sempre me deixar feliz Que eu nunca vou Abrochar É a questão de uma coisa Eu vou fazer uma discussão Eu fui ouvir as coisas antigas Quando eu descobri Quando eu fui ouvir Quando eu fui ouvir As coisas... Porra Isso daí já se faziam Aí a gente tem que mostrar isso A gente tem que mostrar Que o nosso samba é diferente Quando por exemplo Tu vai propor um projeto Como o Amazônia Samba É justamente também Pra resgatar essas histórias O Amazônia Samba surgiu A partir dessa pesquisa Virapuru Encanta Como sempre faz E conta Que o Porto É só um rapaz Que ilude o coração Da rapariga E nada mais Que um bururu Namora Sobre as folhas Do buru azul Que vai crescendo E seca Até poder servir Que um buru Mas na verdade O ideal do programa Era mostrar pra gente Que a gente tem isso aqui As pessoas daqui Estão curtindo E o barulho Que está sendo feito Lá fora Por conta disso Está realmente Elevando a autoestima Dos paraenses Não só Do público Quanto da cena sambista Paraense Deixa teu cheiro Cheiro cheiroso Quebra Morina Vem cá A gente observa, cara Muito do cotidiano Da TV Cultura Da própria emissora Da cultura Da própria rádio Vê que tem um cara Muito inquieto Tu nunca está parado Tem sempre algum projeto Rolando Está com um disco novo É Pra isso acontecer Tem muita parceria Tem, tem muita parceria É Eu acho que o meu trabalho É uma celebração Da amizade Do som Que a gente faz Que a gente criou junto Enfim É E a mesma coisa É com essas parcerias A Gabi, minha amiga Queridíssima Que a Gabi participou comigo É A Fafá, uma pessoa querida Que eu conheci agora E Tudo é feito com parceria A Amazônia Samba É uma parceria com a TV Cultura É Então assim Eu acho que ninguém Faz nada sozinho A gente precisa Sempre de alguém Pra pegar no nosso braço É É É Tão diferente de você Agora Eu vou lhe dizer É Tão diferente de você O que que vem pela frente aí, cara? Que que... Novos projetos? O que que a gente pode esperar? Eu lancei o clipe da música Tempo Deus, né, que graças a Deus foi muito bem recebido, que é a participação da Fafá de Belém. E agora eu tô preparando, a DVD tá pronto, tô preparando o show de lançamento, que em breve vocês vão sacar aí nas mídias, fiquem ligados. Tem redes sociais também, tem sites, Facebook, meu canal no YouTube, eu tô ali, eu tô no polegar de vocês, é só procurar lá no seu smartphone, botar a tua espêndula, que vai vir tudo aí, todo o conteúdo pra vocês curtirem. Muito bom, mano, valeu, obrigado por vir aqui com a gente. Eu que agradeço, imagina. Prazer conversar contigo. Eu ia ficar chateado se não vieres. Imagina. O Circuito de hoje fica por aqui, se vocês quiserem saber tudo que foi ao ar no programa de hoje, é só acessar o Portal Cultura. Pra falar com a gente é bem fácil, manda um e-mail pra circuito. arroba portalcultura.com.br E vocês ficam agora com o videoclipe da música Tempo Deus, tão falada Tempo Deus. Que música é essa, Arthur? Essa música é uma música muito especial pra mim, que é uma música que serve de alento pras pessoas confiarem no tempo, confiarem em Deus e que lá dá um mergulho no mar, de vez em quando é bom pra dar uma desanuviada nas coisas. É isso aí, gente. Circuito Conectando as Artes e você. Tchau. Até o próximo programa. Entrei no mar pra banhar a minha dor Entrei no mar pra banhar a minha dor A alma deu Mas melhorou O sal da minha lágrima juntou com o sal do mar E a minha dor entreguei pra maré levar A vida é feito um rio Que bate nas pedras mais cego Os caminhos que tem pra seguir É como chorar de amor E a calma bem-vinda do tempo Entender o dom da dor Clareia o que há de ser Clareia o que há de vir Clareia o que há de me servir Clareia o que há de ser Clareia o tempo, Deus clareia Traz na maré cheia tua missão pra eu cumprir Clareia o que há de ser 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 Entrei no mar pra banhar a minha dor Ah, o mar deu Mas melhorou O sal da minha lágrima juntou com o sal do mar E a minha dor entreguei pra maré levar A vida é feito um rio Que bate nas pedras mais cego Mas segue os caminhos que tem que seguir É como chorar de amor E a calma bem-vinda do tempo E a calma bem-vinda do tempo E a calma bem-vinda do tempo, Deus clareia 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 Traz na maré cheia tua missão pra eu cumprir E a calma bem-vinda do tempo, Deus clareia 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 E a calma bem-vinda do tempo, Deus clareia